e olha, no meu tempo era assim era e era no hospital era 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 d'arτεia vai-lhe vai-lhe veja ora peço-lhe-me a sua desculpa que realmente ninguém jogando não sei porque é que foi Ora, isto é para a juventude, não é verdade? Porque os casais estão aqui todos apaixonados. Viva de amores, deixa-os viver assim, nos importa o amor dos outros, tudo o que tem princípio É ter fim, deixa-os seguir-me pois, porque são loucos, são loucos como nós ainda somos E amam como nós também amamos, são jovens como nós também já fomos Namoram, como nós já namoramos, trazem na boca, em cada beijo, um grito Grito do dor, que o seu amor ilude Amor e uma cabana é tão bonito Quando se tem nas mãos a juventude Momentos de prazer da vida há pouco Veremos como cantar de cotidia Deixa-os amar em paz, porque são loucos, são loucos como nós fomos um dia Que são os honros como nós fomos um dia Que são os honros como nós fomos um dia Deixa-os amar em paz, porque são loucos, são loucos como nós fomos um dia